Fala galera, beleza? Jotinha aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera Dessa vez eu lembro pra vocês mais um vídeo da nossa série de Ligas XYZ Sim, mano, essa série, mano, que vocês tão amando, mano Sério, eu não imaginava que vocês iam curtir tanto assim, não, mano Então já deixa aquele like, que é muito importante Se você deixou seu like, comenta a hashtag like Se você quer um salve, comenta a hashtag salve E aproveita e comenta o nome do Pokémon que vocês mais gostam aí, fechou? Então todo mundo comentando aí, que é muito importante Deixando seu like, que é mais importante ainda, mano Se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho, que é muito importante Porque, mano, a partir de hoje, gente, vai ter vídeo todos os dias de Ligas XYZ aqui no canal, fechou? Todos os dias, por volta das 14 horas, tem vídeo novo de Ligas XYZ aqui no canal Então, mano, fica ligado, mano, deixa seu like Comenta coisas pra eu fazer aqui na série, pra não ficar enjoativo pra vocês, fechou? Aproveita e segue no meu Instagram, que tá aqui na tela E no meu Twitter, que tá na descrição, junto com o link do meu Instagram Segue lá, gente, que é importante demais, fechou? E, mano, o que é que a gente vai fazer nesse episódio, mano? Nesse episódio tem uma pessoa aqui no servidor chamada Mike, sabe? Que, mano, eu cheguei aí, mano, beleza e tal Eu ia participar desse vídeo, só que, tipo, agora tem muita gente na casa dele Então, nem vai dar, tá, gente? Então, cheguei pro Mike, mano, vamos, um duelo, ó Um duelo, tá? Eu chamei ele pra batalha, gente E ele aceitou, mano, então, daqui a pouco A gente vai uma batalha contra o Mike Mas, antes, eu vou colocar esses ouros aqui Pra, ahm, esquentar, tá, gente? Porque, ahm, nesse episódio, no próximo episódio A gente vai fazer umas coisas chamadas Lucky Pixelmon Sim, galera, eu vou querer umas Lucky Pixelmon Mas, vamos lá, vamos, vamos batalhar contra o Mike, mano Deixa eu descer aqui, vamos Tô louco, alguém tá fazendo um bagulho aqui? Ah, mano, eu acho que é o Lupe, mano Porque, pra quem não sabe, gente, o Lupe tá morando com a gente aqui agora Assim, gente, o Lupe faz parte do nosso time de Pokémon agora Agora, eu montar o Vão Cásio e Lupe Aqui, ó, Lupe, já tem que ser J, a J, fechou E eu monta, mano, eu monta E o Mike também, o Mike, às vezes, ele tá por aqui Às vezes, não, então, relaxa, tá, gente? Então, não sei se o Mike tá no nosso time, realmente Tipo, ele não falou fixo, mas Ele sempre tá ajudando a galera aqui Nós também, então, vamos, tamo junto, né, mano? Então, vamos lá, vamos procurar o Mike por aqui, mano Vamos procurar o Mike Nossa, mano, essa vida tá muito largada pra mim, gente Vocês estão ligados? Acho que o Mike deve tá na casa dele, mano Vamos lá Nossa, minha queda é festa aqui Meu Deus Ó, louco, o cara tem um ginásiozinho aqui, ó Eita, mó bonito, hein, velho Ó, louco, olha isso Ué Ele tá invisível Você tá invisível Mano, o cara tá invisível pra mim WTF Mano O cara tem um cara, velho Oxi Oxi Mano, pera, barra TP, Mike Eu vou fazer assim, aí eu quebro, tá? Eu sou humilde, tá, gente? Eu vou quebrar aqui, beleza, mano. Cadê o cara, velho? Aí, o cara foi pegar os pokémons dele. Ó, peca ali. Ah, mano, o cara deve estar lá. Ah, mano, você quer 5x5? Olha, eu tenho poçãozinho aqui, mano. Eu tenho as poções pra recuperar meu pokémon. Mano, se bora. Eu vou fazer o Lux, mano. Vamos, se bora. Mano. Ah. Vai, acho que ia aceitar aqui. E bora, galera, mano. Bora aqui, bora. Mano, eu não sei que pokémon é tudo, não, mano. Nossa, eu já tomei. Só tomei um ataque, mano. Eu já morri, tá? Mais push. Vai. Jack-chan, mano. O nome do pokémon do cara, velho. Que aí? Mano. Não tem nem graça, velho, nem a coisa. Mano, não tem nem graça, velho. Vem ficar com o cara aí, ó. Ô, Mike, mano. Ó, mano, como eu montar o voo foi melhor, né? Nossa, você é um cara, velho. Pera, mano. Mano, eu tô colocando os poderes tudo errados. Mano. Mano, o cara vai brigar com o pokémon, tipo Jack-chan. Aí, não, não, não. Não era pra me dar o ataque voador, mano. Pablo Vittar. Pablo Vittar é o cara, mano. Que vai fazer... What the fuck? Mano. O cara tá muito forte. Mano. Puta. O P. Mano, o cara tá mais forte. Meu Deus do céu. Não, nem. Mano, o Montalvão, velho. Eu só não ganhei do Montalvão porque ele tava com seis pokémon. Eu tava com cinco. G. Ô, louco. Que bom, hein? Que bom, hein? Pera aí. Que bom o Pablo Vittar. Vou regenerar. Mano. O cara também tem o Pablo Vittar, gente. Aí já pegou e já apelou, mano. O cara já botou o Pablo Vittar ali também. Ih, rapa. Mano, eu tô ficando com raiva dessa série de FPS que tá dando essa vida, gente. Sério. Eu tô pensando em me mudar aqui, mano. Sério. Sério. Tô pensando em me mudar já aqui no coisa. E eu tenho as porções pra regenerar, né, velho? Aí não foi. Tá. Eu vou... Vou voltar a batalha com o Mike, mano. Agora... Agora vai ficar louco, filho. Tá pensando que é o quê? Mano, eu vou ter que caminhar até lá, gente. Eu não queria caminhar até lá, mas... Eu vou ter que caminhar até aqui. Nossa senhora. Mano, o cara tá OP, gente. Mano, vai ser papo Vittar contra o Pablo Vittar aqui agora. Ih, rapaz. Bora. Bora. Vamos. O que é isso? Kriptone. Esse Pokémon é bom. Esse vermelho. Mano, vai que é, né? Eu nunca ouvi falar desse Pokémon aqui, não. Vai que é bom eu jogar Pokébola já pra capturar, tá ligado? Ah, não é não. Bom, já informou que não é bom. Beleza, mano. Então, vamos lá. Mano, Pablo Vittar vai subir em cima do Pokémon, vai. Vai, taca isso, mano. Aí, aí o bagulho vai ficar como, mano, agora? Pera aí, mano. Eu vou dar um ataque Dark. Tá bom. Pablo Vittar. Mano, Pablo Vittar. Você tem que meleçar alguém. Eu vou dar um bagulho desse, né? Ih, morreu. Aí, Pablo Vittar tá como, mano? Tá chavão, gente. Olha isso, mano. O cara tem os Pokémon. Pera aí. Ataque voador. Vai. Pelo menos o Pablo Vittar dele eu vou ter que matar. Mano, não morre, gente. Mano, o cara, o cara me... Tá, pera aí. Eu vou dar um ataque voador nele. Não, não morre, ataque da fogo. Eu tô triste, gente. Sério. Mano, eu vou dar um sombrio nele, vai. Ah, o cara mudou. Mano. O cara tá muito bonitinho. Sério. Mano, eu... Pouco. Pouco. Beleza, Mike. Beleza. Nossa, toma um tapa, mano. Agora, pelo menos no PVP eu ganho, mano. Vem. Eu não sei o que é quem, mano. Eu vou ganhar você no PVP, mano. Aqui, ó. Vou matar na mãozinha, velho. Nem na mãozinha. Aí, ele tá batalhando. Tá. Thanks. Thanks pela derrota. Na derrota. Beleza, mano. Já perdem pro Mike. Já tô bem triste, gente. Sério. Tô bem triste, tá? Porque, mano, eu não queria ter perdido pro Mike. Eu não queria ter perdido pro Mike, mano. Eu queria ter ganhado. Tá. Beleza, galera. Vamos voltar ao foco que é a nossa série aqui. Que é o quê, mano? Regenerar nosso Pokémon. E ir em busca... Olha aí. Deixa o like, pessoal. Isso aí. Isso aí, mano. Deixa o like. Até o Mike tá mandando deixar o like, mano. Vocês tinham que deixar o like, mano. Isso aí, mano. Fuzir o like aí, que é importante. Valeu, Mike aí, mano. Pela batalha. É nóis. Que nós perdeu tudo, meu Deus do céu. Tá. Como eu falei, gente. Como no último episódio, a gente tava procurando um Pokémon aquático. Aí, um Pokémonzinho de água. Agora, mano. Eu vou em busca desse Pokémon, velho. Vamos ver se a gente vai encontrar aqui. Nesse episódio já. Porque, mano. No próximo episódio, eu vou fazer os Lucky Pixelmon. Pra mim tentar spawnar mais Pokémon. Deixa eu apontar. Eu vou ter uma renderização baixa, sério. Pra mim... Mano, sério. Tá travando demais essa vida aqui, gente. Sério. Tá. Como eu falei no próximo episódio, eu vou ter que... Eu vou fazer o quê, mano? Eu vou... Fazer os Lucky Pixelmon. Porque eu quero... Eu quero testar pra ver se vem lendário. Pra gente tentar capturar lendário e tal. Eu sei que vocês curtem mais realmente a gente pegar batalhando assim. Mas, mano. Sério. Eu já vi esses pedindo pra me jogar, pegar, fazer Lucky Pixelmon. Então, eu tô tentando atender o pedido de todos vocês aqui na série, tá, gente? Então, no próximo episódio, eu vou fazer um Lucky Pixelmon. Mano, será que esse Pokémon é de água, velho? Não sei não, né? É... Maractus. Não, isso é deserto, velho. O bagulho parece com um cacto. Vai, vamos batalhar com esse cara aqui. Vamos pra mais ganhar desse aqui, né? Fala, anda, ó. Ô, vendo? Aí, ó. O cara tá ligado a um Dark. Mano, olha aqui, ó. Viu que eu sou bom? Eu sou bom. É porque o Mike, ele é melhor do que eu, entendeu? Cadê uma surra, gente? Meu Deus do céu. Mas, beleza. Olha isso, meu Pokémon matou o pedido. Meu, meu, meu Pablo Vittar, mano. Passou mal agora, tá? Tem um caranguejo ali e tem um Pokémon estranho. Beleza. Suave. Ah, vamos andar por aqui, gente. Ao redor desse desertozinho. Que é um bioma meio que praia e tal. Bola não ser que apareça um Pokémon ali. Ah, mano. Meus Pokémon que eu não conheço, gente. É sério. Eu fico triste por causa disso, velho. Só mais da répera do Pixelmono no Raiz, tá ligado? Já vê como o bagulho é tipo aqui, esse Pokémon, tá ligado? Trapinche. Trapinche. Você quer o item pra... Sim, sim. Ô, louco, ele vai dar o item pra gente evoluir nosso Gliga, velho. Ele tem... Gente, eu tô feliz. Mano, tem PMI, que mano, o cara tem dois. Não, agora é aquele item, mano. Vocês comentaram, né? Eu lembro que vocês comentaram o item. E, gente, já já eu vou mostrar. Já já não. No próximo episódio eu vou mostrar já. Ô, louco. Valeu. E o avião... Ô, louco. É só pôr nele, né? Mano, é só pôr no Gliga. Pega pra ajudar com os blocos da casa, vocês. Beleza. Tá, eu vou colocar no meu Gliga, mano, aqui. No meu Hércules, mano. Beleza. E agora ele vai evoluir. Foi? Ele não pôr, não. Ele não pôr, não. Ele nem evoluiu, não, gente. É que, ó... Eu acho que não deu certo, gente. Eu acho que eu matei esse Pokémon aqui. Cadê ele? Gliga. Agora é só batalhar... Peraí, eu acho que é só batalhar usando outro Pokémon. É, Hércules. Vamos usar o nosso Gliga aqui pra matar aqui. Normal. Vamos ver o que vai dar ataque normal. Ah, ataque normal vai dar pra segurar. Mas eu vou dar um ataque voador. Ele é voador, né? Não, não é voador, não. Relaxa. Tá, eu acho que se pá, a gente já upa ele, hein, gente. Eu já evolui ele, hein. Ih, rapaz, pera. Oi. Oi. Ele não evoluiu, não. Ele não evoluiu, não. Eu sei que eu tô fazendo tudo errado. Quer ver? Eu tô certeza que eu tô fazendo tudo errado. Eu tô fazendo tudo bem errado, gente. Pera. Ele falou, pera, mano. Pera, pera. Então vamos esperar o Mike chegar e ajudar a gente. Aí, galera. Peraí. Se pá, a gente já vai evoluir. Peraí, deixa eu ver se é ataque. Não, eu não vou colocar, não. Ou eu poderia colocar. Peraí. Mano, eu acho que eu vou tirar esse aqui que é ataque aqui. Pronto. Tá. Depois clica com o doce. Ah, beleza. Ele me deu doce raro, gente. Pra mim poder colocar no meu R. Cadê o doce? Cadê? Cadê? Cadê o doce, mano? Caramba, meu Deus. Deu doce, incrível. É. Eu ganho. Tô bem triste, gente. Oh, Mike. Bora, mano. Passa os doce, velho. Não tenho inventário. Sumiu, então, mano. Juro que não tá. Tá, não. Sumiu. Sumiu, mano. tem que ser mais um então eu usei mano eu usei e não foi clica ai clica ai clica ai clica ai clica ai mas meu clica não foi não parece to triste o mic ta tendo me ajudar meu deus do ceu to triste ele esta com a presa e tal e mano era para ter bom para o menos eu espero ou não Mano, mano, passa o dos raros, Mike É, né Mano, foi bom Não, meu bagulho Tá, depois eu tenho novamente Isso aqui, depois eu vou fazer os jogos raros Aí, e tento, no próximo vídeo Eu já tentei evoluir meu gringar, fechou? Então, galera, deixa seu like aí, que é muito importante, mano Valeu, Mike, mano, valeu, Mikezinho aí, ó, mano Vai lá no canal do Mike, tá na descrição, junto com o canal De todos os participantes, mano, mano, comenta assim Hashtag valeu, Mike, mano Que foi eu que mandei, tá ligado? Vim pelo JNCJ Mano, valeu, Mike, por ter ajudado, mano Aí, o cara nos ajudou, mano, valeu aí, mano É nóis, galera, é isso, valeu Falou e fui!